Diácono, o que é isso de ser diácono? Pode responder os dois a como começar. Se a senhora ou o padre, as pessoas sabem o que é, depois perguntam, quando dizem o diácono para a paróquia, quem mandou a paróquia nunca recebeu um diácono, pode perguntar-se no final, o que é isso? Sim, a partir de ti, mas eu vou distinguir o que é diácono em vista ao sacerdote e diácono permanente, mas sobretudo acho que o diaconado é um tempo próprio, com uma espiritualidade própria, com uma pastoral própria e, resumindo, o diácono é aquele que presta auxílio ao bispo, ao sacerdote, mas sempre tudo presta serviço, neste sentido de comunhão ao povo de Deus. Tu, Pedro Niel, qual é o maior dom que pensas que podes dar às pessoas neste ministério próprio que é o diácono? Sim, o ministério diácono, o primeiro dom passa por ser a nossa vida com aquilo que temos, os domos que cada um tem, isso depois é pessoal, mas eu, como disse José Miguel, eu não vejo o diaconado como, digamos, um estágio, um estágio em ordem só ao sacerdócio, eu vejo o diaconado como um tempo próprio, eu durante os próximos meses não vou ser um padre em stand-by, ou um padre, ou um pré-padre, não, vou ser um diácono, o diaconado tem de ser valorizado como ministério, como primeiro bravo da ordem e não como um proformo, ou seja, algo que se tem de fazer para, e eu só depois é que colocarei, depois de exercer o meu ministério diaconado é que colocarei a questão de ser ordenado sacerdote ou não, porque para isso já é outro processo. E então eu vejo este tempo, estes próximos meses que eu vou viver como diácono, vejo como um tempo que a mim me vai ajudar a crescer muito, porque é uma realidade diferente do seminário. À partida será numa paróquia, junto com um barco, a tomar conhecimento das realidades, das formas de eu agir, é um tempo de aprendizagem e ao mesmo tempo é um tempo em que nós vamos também aprender a dar-nos, porque às vezes nós saímos aqui com vontade de nos gastarmos logo nos primeiros anos para fazer tudo e digamos essa pressa que é típica das pessoas mais jovens depois acaba por nos gastar e nós ao fim de alguns anos acharmos que já demos tudo o que tínhamos a dar e que está na altura de mudar para outra coisa. E não, e eu acho que isso também pode ser bom, o sacerdote ajudar-nos a ver as coisas com calma e a saber e a ensinar-nos a dar-nos às mais pessoas e a pormos a render para a comunidade onde estivermos aquilo que melhor souberto. Uma última pergunta para os dois e tomo aquela primeira que fiz, sobre a felicidade, sobre como as pessoas em várias realidades e as várias situações da vida, creio que para vocês é um momento também de felicidade, o facto de chegarem até este momento e de serem ordenados diáconos, mas há uma outra realidade que é a família, como é que a vossa família vive estes momentos? Sendo, temos uma grande alegria de chegar a este momento, foi uma vida, toda uma caminhada e é bom chegar aqui, mas ainda mais motivador é quando sabemos que uma família que se sente ainda muito mais alegre e alegre connosco, a partir desta alegria, de saber que vamos ser felizes e que está connosco nestes momentos e eu acho que isto é muito gratificante para nós, é muito motivador. Adeliano, eu acho que tenho a convicção, nunca falei disto com a minha família, mas tenho a convicção de que eles estão mais ansiosos do que eu por este dia. Não que eu não queira que eles cheirem, mas porque preparei-me de outra forma, não é? E é bom sentir, como disse o José Miguel, a alegria que a família tem em que esta data chegue e as perguntas que eles já colocam sobre as paróquias, como se vai, como se vai, o que é que se vai fazer, o que é que não se vai fazer, ou seja, estão mais, digamos, apostados em saber do que eu, que eu estou assim um bocado mais tão. Por isso é sinal de que eles também vivem isto de forma intensa e é eu escolher praticamente tudo de estar aqui, aos meus pais, à minha irmã, aos sacrifícios que quiseram para eu poder andar estes anos todos no seminário. e nunca terei fome de lhes agradecer isto, a não ser o facto de lhes poder dizer obrigado e estar sempre com eles e partilhar com eles este momento também. Muito obrigado aos dois, no dia 25 de abril da Diocese de Braga, exatamente estava reunido ao seminário menor, às 15h30, para a vossa ordenação, que é o tamanho do Tiocese de Braga e para os outros, tá bem? Muito obrigado. 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 Obrigado.